E por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento onde estão querendo nos calar, um momento que estão querendo suprimir as nossas liberdades. E essa palavra, ela tem tudo a ver na realidade do Brasil e também na realidade de Pernambuco. Pernambuco também precisa de mudança, e essa palavra é uma palavra que declara que por amor do Brasil, nós não nos calaremos. E por amor de Pernambuco, nós também não nos aquietaremos até ver a luz do Senhor sendo estabelecida sobre a nossa nação. Eu quero convocar você nesse momento para estar fazendo uma oração em favor da nossa nação, em favor das nossas liberdades. porque nós, essa tarde, queremos declarar que a nossa bandeira nunca será vermelha. Eu quero que você faça essa oração junto conosco. No nome de Jesus, Senhor, nesse momento, nós queremos nos achegar a Ti mais uma vez para te pedir sobre a nossa nação, sobretudo sobre o nosso presidente. Nós queremos clamar a Ti que o Senhor coloque um manto de proteção e traga, Senhor, segurança à sua integridade física, emocional e espiritual sobre a vida dele, sobre toda a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre toda a sua equipe, sobretudo aqueles que estão, ó Deus, concorrendo a cargos no Legislativo e no Executivo. Senhor, nós que pedimos, continua a limpeza no nosso Parlamento, seja ele, ó Deus, Federal e Estadual e conceda-nos uma renovação de mandato para que a nossa nação, ela continue no trilho de prosperidade. Senhor, nós queremos declarar essa tarde que o Brasil será uma das cinco nações mais prósperas do mundo. Nós queremos declarar que as nossas zeiras se encherão de trigo e os nossos lagares transborderão de vinho. e que Tu estabelecerá um tempo de uma prosperidade, onde a Tua Palavra se cumprirá, que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, porque quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então, Senhor, estabelece esse tempo e, ó Deus, nos conceda, nos conceda mais quatro anos, onde esses anos estabelecerão, ó Deus, fundamentos, estabelecerão alicerces, ó Deus, que não serão derrubados. Nós te pedimos, traga a unidade, a unidade do povo brasileiro em prol das nossas bandeiras, que significam Deus, pátria, família e liberdade, em o nome de Jesus.